O que que foi? Eu aprendi, ó. Eu acabei de aprender isso aí também. Olha lá. Olha as duas. Olha. Que delícia, gente. Eu acho que eu não sei. Gente, mas essas duas são chiques, hein? Agora é o principal, ó. Tudo que ela gosta. Olha a delicadeza. Devagarzinho, Gui, pra não vir muita espuma, ó, ó. Mas aquela devagarzinho pra não vir muita espuma. Eu acho que o sonho dela é ter uma torneirinha dessa em casa. Já pensou uma torneirinha dessa em casa? Agora um pouquinho mais de espuma. Ela não gosta de espuma, não, dela. Não, não gosta. Você gosta de espuma ou de espuma, mamãe? Eu gosto de qualquer jeito. Não, eu gosto de espuma também. O importante é tomar, né, amor? O importante é, ó, o importante é, ó, 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 veja nessa torneira. Essa aqui não abre, só essa. Eu acho que é, essa é a famosa, como é que chama essa choqueira aqui? Eu não sei como é que chama, não. O importante é isso aqui, ó. O importante é carca. E o importante é que chama essa choqueira aqui, ó. E aí E aí E aí